Castlevania Round of Blood carrega um karma, que é ser prequel de Symphony of the Night Um dos jogos, se não o jogo mais aclamado da série E ao mesmo tempo só ter sido lançado oficialmente na época aqui no Japão, para o PC Engine Round of Blood passou a ser aquele game misterioso, que todo mundo diz que é incrível Mas de certa forma também é obscuro No vídeo de hoje vamos descobrir juntos, todo o mistério envolvendo esse game Será que ele é tão bom assim? Por que será que ele nunca foi lançado no ocidente na época? E Round of Blood é tão diferente assim da sua versão de Super Nintendo, o Castlevania Dracula X? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje E vai ser agora, então... Bora! O que é 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 O desenvolvimento de Castlevania Round of Blood Depois do sucesso de Super Castlevania 4 A Konami queria expandir a sua franquia para outros consoles da geração E consequentemente a um público maior Dois jogos estavam sendo desenvolvidos em paralelo Castlevania Bloodlines estava sendo produzido para um Mega Drive Enquanto Castlevania Round of Blood foi pensado para preparar a franquia para o futuro Com uma das principais características da próxima geração Que já estava presente há um certo tempo em um videogame muito famoso aqui do Japão E pouco conhecido no restante do mundo O PC Engine com seu CD-ROM como mídia para jogos Esse console ocupa um lugar especial e notável na história dos games Produzido a partir de uma colaboração da Hudson Soft com a NEC Ele que abriu a quarta geração de consoles caseiros Ao ser lançado aqui no Japão em 1987 e fazendo um imenso sucesso Nos Estados Unidos seria lançado anos depois Com o nome de TurboGrafx-16 Mas nunca chegaria a fazer tanto sucesso quanto seus concorrentes Mega Drive e Super Nintendo no ocidente Porém os seus desenvolvedores trabalhariam em novas versões e add-ons para esse console Lançando ainda no fim da década de 80 Um acessório que permitia ao console rodar games a partir de CDs A primeira vez que um console caseiro era capaz de fazer isso O que também serve para demonstrar o que eu falei sobre a importância desse console na história O seu pioneirismo Mas o fato que nos interessa agora é que em 1991 Um novo acessório foi lançado para o PC Engine Chamado Super CD-ROM 2 E além de permitir rodar jogos a partir dessa mídia Esse add-on aumentava consideravelmente a memória RAM do console E posteriormente foi incluído por padrão Num novo modelo do aparelho Aliás, o PC Engine teve muitas versões diferentes Um dia eu falo com mais detalhes sobre isso Com a capacidade de armazenamento dos CDs E esse boost na memória do PC Engine O tornava naquele momento o console mais poderoso em relação aos seus concorrentes Era justamente o que a Konami procurava para a franquia Castlevania Preparando para as possibilidades da geração seguinte Assim Castlevania Round of Blood seria produzido na forma de CD-ROM para o PC Engine O nome do jogo também seria especial No Japão a série Castlevania levava o nome de Akumanjo Drácula Que se traduz como algo como Castelo Demoníaco do Drácula Como Round of Blood era o décimo jogo da franquia Ele receberia um X no seu título Representando o 10 em algarismos romanos Assim o desenvolvimento do projeto se iniciou Com o nome de Akumanjo Drácula X Tino Rondo Uma nova equipe Mas não bastava apenas ter essas decisões tomadas A Konami precisaria de uma equipe para tocar esse desenvolvimento E a essa altura como você já sabe Se assistiu o vídeo sobre Super Castlevania 4 A empresa mantinha equipes diferentes para os diversos títulos da série Por isso com Bloodlines em produção A Konami buscou por nomes ligados à franquia Que estivessem livres E entregou a direção geral e programação do jogo A Toro Hagihara Que tinha acabado de dirigir o desenvolvimento de Castlevania 2 Belmont's Revenge para Game Boy O diretor então se juntou a Yoshiaki Yamada Que viria a ser o produtor desse novo Castlevania E ambos reuniram uma equipe de profissionais da Konami Que não estavam envolvidos em projetos paralelos Esse time então passou a propor os conceitos para o game Durante essa primeira fase de ideias para o jogo Toro Hagihara notou que todos os Castlevanias que existiam até então Meio que recontavam a narrativa do Castlevania original E mantinha o foco em um personagem apenas Simon Belmont Por isso ele pensou que o projeto Poderia fugir um pouco dessa tendência Focando numa nova geração do clã de caçadores de vampiros E o personagem principal desse game seria outro Richter Belmont Um dos descendentes de Simon Os roteiristas do jogo colocaram a narrativa no ano de 1792 No universo ficcional da franquia Drácula seria ressuscitado pelo sacerdote profano Shaft Que o ajudaria sequestrando garotas jovens De quem o vampiro poderia se alimentar Incluindo a Nett A amada de Richter Belmont Que serviria como isca para atrair o caçador de vampiros Pois Drácula queria se vingar do clã que o perseguia O jogador então deveria assumir o papel de Richter Belmont Herdeiro do chicote sagrado matador de vampiros O Vampire Killer E cruzar o castelo de Drácula Para resgatar a sua amada e as outras vítimas do vilão O derrotando e a seus servos Era um enredo típico de um Castlevania Porém não bastava isso no roteiro Eles tinham um jogo pela frente E as potencialidades de um console a explorar A máquina O PC Engine era o mais velho da sua geração Mas ao longo da sua vida Foi incorporando acessórios e novas versões O tornando praticamente um outro aparelho Por isso, sendo feito no formato de CD-ROM Com toda a memória dessa mídia Esse Castlevania poderia incluir entre outras coisas Cutscenes animadas A personalidade de Toru Hagihara Era a mais extrovertida Por isso ele decidiu diminuir o tom sombrio da série E colocar cutscenes num estilo de anime Mas mantendo a seriedade no enredo Para criá-las, ele contou com um time de artistas Formado por Toshiharu Furukawa Heiko Bando E Koji Yamada Eles desenharam a mão os frames dessas animações Que seriam, em seguida, digitalizados E incorporados ao game Quanto a aparência do gameplay em si E seus cenários O diretor decidiu também mudar o tom Se valendo de cores mais saturadas Deixando o jogo menos soturno Mas ainda mantendo a atmosfera de um Castlevania Para essa mudança Ele pôde se valer da grande paleta de cores Que o PC Engine oferecia Tá bom, tá bom Mas como seria o jogo? Com os cenários sendo desenvolvidos Era hora de colocar os personagens nele Era necessário uma boa jogabilidade para Richter Belmont Afinal, isso é fundamental em um jogo de progressão lateral Além de inimigos para o herói enfrentar Super Castlevania IV já tinha inovado Ao permitir que o personagem andasse agachado E atacasse em oito direções A equipe que desenvolveu Round of Blood Decidiu a partir daí Mantendo esses movimentos E adicionando um salto para trás Que poderia ser usado para desviar Além de um ataque especial Ao custo de alguns corações E também incluíram um novo sistema Que diminuía a possibilidade De trocar a sua segunda arma sem querer Reclamação frequente Dos jogadores em títulos anteriores Porém, a principal mudança de jogabilidade Viria na forma de um segundo personagem jogável Ou melhor Uma segunda personagem A ideia era incluir outra personagem Com jogabilidade diferente Porém, ela não seria apresentada inicialmente Seria uma das moças sequestradas por Shaft E se tornaria jogável Depois de resgatada durante a jogatina A equipe de arte apresentou Três propostas diferentes Para essa personagem extra Dentro delas, foi escolhida De uma garotinha de 12 anos Maria Renard Membro de uma família próxima Ao clã Belmont E também uma caçadora de vampiros Na verdade, aquela não era a primeira vez Que um Castlevania Tinha mais de um personagem jogável E isso já tinha acontecido Em Castlevania III, Drácula's Curse Porém, a novidade aqui Era a aparência frágil E jovial de uma garota de 12 anos Contrastando com todos os personagens jogáveis Da série até então Isso casava com o tom menos sombrio desse jogo E também com o propósito de se basear Em tudo que havia sido feito até então na série Mas adicionando alguma inovação Indicando novas possibilidades para a série É essa mentalidade que guiou o desenvolvimento de Round of Blood Os ataques e poderes de Maria Seriam baseados em magia E encantamentos com animais familiares Seus controles seriam bastante responsivos E ela teria um pulo duplo Parte dessa jogabilidade Foi pensada para que muitos pontos Fossem mais fáceis de progredir com ela Do que com Richter Um jeito criativo de incluir um eventual modo easy Porém, isso não foi nada easy para os programadores Essa garotinha deu uma grande dor de cabeça Para o time de programação Seus movimentos foram executados com primor pelo time de arte Mas ao colocar aquilo dentro de um modo programável Dentro de uma gameplay Inúmeros bugs surgiram Corrigir e acertar a jogabilidade de Maria Consumiu tanto tempo e trabalho dos programadores Que eles passaram a vê-la literalmente como uma criança problema Mudou Mas continua sendo um Castlevania Mas o jogo não era feito apenas dos personagens jogáveis E dos vilões principais Faltavam os inimigos comuns das fases e dos chefes E a equipe se valeu de várias figuras consagradas Nos nove títulos anteriores da série Como por exemplo a morte e outros antagonistas Já bastante conhecidos de quem jogou qualquer um dos Castlevanias Porém a arte agora tinha uma liberdade criativa inusitada Sendo produzido para o PC Engine Castlevania Ronde of Blood Não foi planejado para ser lançado fora do Japão Com isso não existiam algumas censuras Que limitaram os designs de personagens dos outros jogos da franquia Pois seriam lançados no ocidente também Região em que as equipes de marketing Pensavam que nudez, formas humanas nos monstros E símbolos religiosos poderiam gerar polêmica e afastar jogadores Com um game feito apenas para o Japão Havia mais liberdade nesse sentido E ela foi utilizada na concepção dos inimigos do jogo Mas a aparência não era a única coisa Que poderia assustar nos inimigos e chefes desse jogo Também foram pensados para serem bastante difíceis E por uma mente em específico A de Shingo Takatsuka O jovem programador era um game hardcore Daqueles que sempre jogam no hard E gostam de se propor desafios Por isso tendo seus próprios gostos em mente Ele caprichou na dificuldade Ao programar os inimigos do jogo Sobretudo nas batalhas contra os chefes Ele além de uma animação de entrada específica para cada boss Incluiu em cada um deles Um ataque que poderia matar o personagem Com apenas um golpe Mesmo os inimigos comuns das fases Por ele programados Tinham rotinas de movimentos e ataques complexos E não eram tão facilmente derrotados O diretor e boa parte da equipe da Konami Sobretudo o time de marketing Acharam que o jogo estava difícil demais E obrigaram Takatsuka e os outros programadores A diminuírem a dificuldade do jogo Ele ainda deveria ser desafiante Sobretudo nas batalhas contra os chefes Mas para que elas fossem aceitas Os próprios programadores que as criaram Deveriam ser capazes de passar delas Sem tomar um único dano Esse era o único teste exigido Para que a dificuldade de um desafio de chefe fosse aceita E também permanecesse no game O resultado não foi um jogo fácil Não vou enganar vocês não Round of Blood ainda era desafiante Mas o que Shingo Takatsuka Vinha fazendo antes do diretor do projeto intervir Deixaria o game segundo o próprio programador Pelo menos 5 vezes mais difícil Com os cenários prontos E o gameplay dos personagens e inimigos calibrado Era a hora de organizar tudo isso De um modo que o jogador percorresse o game O level design A forma e rota das fases E seus obstáculos e caminhos Aqui a equipe fez algo bem distinto Mas que também já estava presente Em Castlevania 3 Drácula's Curse Que era um jogo não linear Os seus caminhos extras Iriam muito além de áreas secretas Com corações e itens Mas levavam a rotas inteiramente novas Incluindo outros chefes E até outra personagem jogável Maria só seria encontrada Num caminho alternativo de uma dessas fases No total o jogo teria 12 fases E apenas da segunda à quinta O jogador encontraria caminhos alternativos Realmente longos E com grandes diferenças Porém esse procedimento de level design Criava um conceito de exploração Que parecia uma forma mais afinada Do que tinha sido visto em Castlevania 3 Drácula's Curse E gerava um fator replay imenso Pois o jogador poderia zerar de várias formas Sem resgatar todas as garotas Ou percorrer todas as possibilidades do game Uma porcentagem Indicando o quanto do game O jogador tinha completado Foi incluída no save Justamente para mostrar aos players Que havia mais a ser feito E convidá-los à exploração Aquilo funcionava bem E abria possibilidades para o futuro da franquia E a equipe ainda tinha mais segredos Para incluir no game Pensando no fato de vários adjons Lançados para o PC Engine A equipe imaginou que algum jogador Pudesse tentar rodar o game Numa versão não compatível do console E preparou um curto minigame Com gráficos simples Para rodar nesse caso Algo quase feito na zoeira Mas pensar no PC Engine E sobretudo no fato do jogo Estar sendo reproduzido em CD Não implicava só em cutscenes E minigames extras Um dos principais aspectos do jogo Seria alterado E algo que era notável em toda a franquia Os efeitos e a trilha sonora A série Castlevania sempre foi reconhecida Pelas suas trilhas sonoras marcantes O formato CD Permitia uma qualidade de som impensável nos cartuchos Para a tarefa de elevar a qualidade Das trilhas de Castlevania A um novo patamar A Konami escalou o compositor Akira Soji Que por sua vez recrutou três músicos Keizo Nakamura Tomoko Sano Emitiu Saito Com a capacidade dos CDs A primeira coisa que os músicos pensaram Foi em colocar uma guitarra E colocaram Na música Mais uma vez Round of Blood se desviou um pouco Dos títulos anteriores Os músicos rearranjaram Muitas canções já consagradas Nos jogos anteriores Colocando guitarra em todas elas Além de criarem composições novas Obtendo um resultado Que realmente dava uma identidade sonora Única a Round of Blood Mas os CDs não permitiam Só um aumento na qualidade da música Mas também dos sons do game Incluindo efeitos sonoros E vozes Akira Soji Gravou o som que usaria Na capa do Drácula Balançando Com um lençol do seu quarto Mas uma das gravações Mais inusitadas Aconteceram dentro da própria Konami O músico contratou um estúdio Para enviar a mostra das vozes Mas boa parte das falas E gritos dos monstros Foram feitas por funcionários Da própria Konami Numa sala de reuniões Improvisada como estúdio Numa dessas gravações Uma recepcionista ficou curiosa E se assustou Ao ouvir vozes estranhas E gritos vindos daquela sala E resolveu bater na porta Para saber o que diabos Estava acontecendo Os membros da equipe Relatam essa história aos risos Ao relembrar desse episódio E com a música pronta O desenvolvimento do jogo Caminhava para o fim Era hora de esperar para ver A recepção e legado De Castlevania Round of Blood O décimo título da série Castlevania Foi lançado em 29 de outubro De 1993 E foi muito bem recebido Tanto pelo público Como pela crítica Houve até quem dissesse Que era o melhor jogo já lançado Não só da série Mas em CD-ROM até então A única crítica frequente Não dizia a respeito do jogo em si Mas sim é o fato Dele nunca ter sido lançado no ocidente A Konami levaria um tempo Para mudar isso Lançando em 1994 Uma versão para Super Nintendo Chamada Castlevania Dracula X Porém essa versão seria feita Por outra equipe E as limitações do console Fariam com que se tornasse Praticamente outro jogo Em quase todos os aspectos Enquanto Round of Blood Era um marco Ainda que pouco conhecido Dracula X Era apenas mais um Castlevania Não era um jogo ruim Mas não trazia nada de tão espetacular O ocidente só veria Round of Blood Apenas em 2007 Com o lançamento de Castlevania The Dracula X Chronicles Para PSP O jogo era um remake de Round of Blood Que misturava elementos tridimensionais Com os clássicos 2D Aquilo que passariam a chamar de 2,5D Porém ele incluia como desbloqueáveis Tanto Round of Blood original Como Symphony of the Night Ambos os jogos também estariam incluídos Em Castlevania Wrecking Lançado para Playstation 4 E falando em Symphony of the Night A influência de Round of Blood nele É um dos grandes legados do jogo A parte os elementos de RPG Praticamente tudo que vemos em Symphony of the Night São evoluções de conceitos Já trabalhados em Round of Blood Inclusive seu enredo Que é uma continuação direta Da história de Round of Blood Partindo da sua batalha final Se Symphony of the Night É o pai dos Metroidvanias modernos Round of Blood Pode ser considerado um avô do gênero Mesmo não sendo um Metroidvania Porém o jogo que investigamos hoje Não foi apenas uma escada para Symphony of the Night Muito longe disso Ele tem sua própria identidade Fecha com chave de ouro Os 10 primeiros Castlevanias lançados E tudo que a franquia conquistou até então Ao mesmo tempo que preparou muito bem O terreno para o futuro da série Justamente o propósito de seus desenvolvedores E tudo isso aconteceu com Castlevania Round of Blood Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui Eu quero saber de você Qual a sua história com Castlevania Round of Blood Você jogou na época? Jogou depois? Não jogou? Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser ganhar um coração meu Escreve aí nos comentários Round of Blood O nome desse jogo icônico da série Castlevania Ah, e não se esquece Me segue no Twitter e no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter a gente pode conversar sobre tudo Já no Instagram eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram e no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais